Vou fazer pão de alho e ovo. Eu peguei dois dentes de alho, tirei as pontinhas para retirar a casca, porque assim fica mais fácil para a casca soltar. Descasquei o alho e fatiei em fatias finas, e depois repiquei para ficar em pedacinhos bem pequenininhos. Coloquei em uma frigideira uma colher de sopa de manteiga e coloquei o alho. Eu vou dourar esse alho, mexendo sempre, para que ele fique todo douradinho dos dois lados. E depois de dourar o alho, eu peguei um pão e parti ao meio e dividi as duas partes. Coloquei na frigideira e o pão sugou toda a manteiga, mas não ficou com o alho. E eu quero o alho no pão. Então, eu vou pegar o alho e colocar em cima do pão. E eu fiz isso com o fogo desligado, para não queimar o alho nem o pão. Vou abrir um buraquinho na parte do pão que ficou um pouquinho mais alto. E vou colocar um ovo. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Coloquei um temperinho, pimenta do reino, e um sachê de tempero em pó. Vou levar para a air fryer e vou cozinhar os ovos. E ficou assim o meu pão de alho com ovos. E pronto!